Olá, o Repórter Justiça de hoje mostra a segunda parte da série sobre a inclusão social. Veja a partir de agora como pessoas com necessidades especiais são incluídas no mercado de trabalho. O dia a dia desses trabalhadores é corrido. Acompanhe como é de um lado para o outro. Tem que recolher os carrinhos de compra por todo o supermercado. Empacotar mercadorias. E às vezes ainda ajudar os clientes a levar as compras para casa. Bem na hora da entrevista já era outro cliente pedindo ajuda para o Antônio. Essa é a rotina do Antônio e do Alessandro na rede de supermercados onde eles trabalham. Os dois são funcionários exemplares. E se eu não contasse para você seria difícil perceber que eles têm necessidades especiais. O Antônio perdeu parte dos movimentos da perna direita. E o Alessandro quando nasceu enfrentou dificuldades no parto e ficou sem oxigênio no cérebro. O que dificultou o desenvolvimento dele. Mas na hora de trabalhar, nenhuma dificuldade. Garante o chefe. Na realidade são feitos estudos para ver se essa pessoa está apta a trabalhar em algum departamento. Nós temos hoje pessoas na frente de loja com operação de caixa. Nós temos pessoas hoje na área de reposição. Temos na administração. Então é feito essa análise para dar as mesmas oportunidades para essas pessoas. Temos visto que essas pessoas têm um desempenho acima do normal. Uma segurança maior para poder estar na empresa. Automaticamente, muitos jovens hoje desvirtuam disso aí. Então essa pessoa tem, à primeira vista, poucas oportunidades no mercado. E quando elas pegam uma oportunidade dessa, elas agarram com toda a força de vontade. A gente tem tido sucesso. Então faria muito de ambiente para ambiente de acordo com a capacidade de cada um deles. E apostando na capacidade de pessoas especiais, hoje eles são 15% dos 2.100 funcionários da rede, que tem 14 lojas no Distrito Federal. E hoje essas pessoas que têm força de vontade de comprometimento, as empresas estão apostando nelas. Por quê? Porque são mais assíduas ao trabalho. Então, para nós, é importante não apenas cumprir a lei, mas ter pessoas que estejam efetivamente com força de vontade dentro do trabalho e de corpo e alma para cumprir suas atribuições. Existe uma lei que trata especificamente da contratação de portadores de necessidades especiais pelas empresas. É a Lei 8.213, de 1991. No artigo 93, são determinadas as cotas. As empresas com até 200 funcionários devem destinar 2% das vagas, com até 500 empregados, 3%. Acima disso, até o limite de mil trabalhadores, 4%. E as grandes empresas com mais de mil funcionários, 5%. Há essa determinação que o Estado deva dispor de vagas para pessoas portadoras de necessidade especial nas instituições de ensino, não é só nas escolas, mas nas universidades, incluindo esse rol também. E, em relação a concurso público, o artigo 37 da Constituição prevê que a lei iria dispor sobre um percentual mínimo para vagas para portadores de necessidade especial. E, através da lei, no âmbito federal, da Lei 8.112, foi instituído que ficaria entre 5% a 20% desse percentual de vagas em concursos públicos federais. Seja eles para a empresa pública ou para órgãos da administração direta. Mas será que existe preconceito no mercado de trabalho? Aqui o Denilson, superintendente da rede de supermercados, onde o Antônio e o Alessandro trabalham, afirma que não. Hoje a sociedade está mais moderna nessas questões, as pessoas estão mais compreensivas e elas solicitam que tenha esse apoio. Então, eu tenho pessoas aqui que têm deficiências, que os consumidores adoram ser atendidos por elas. E o dia que elas estão de folga, o consumidor procura saber por que, onde está. Então, essa mudança de cultura está muito evidente hoje. Então, não tem discriminação, não tem preconceito. As pessoas só têm a ganhar com esse tipo de colaborador, que para nós é bastante especial. E o Alessandro conta para o repórter Justiça como é o convívio com os colegas de trabalho. Muita gente boa. E a rotina de trabalho é boa? Faço logo o dia, eu converso com muita gente aí. Agora é a sua vez, Antônio. Você gosta daqui? Eu gosto de trabalhar, né? Eu gosto de estar parado. Eu gosto de trabalhar no comércio, né? Eu gosto de trabalhar no comércio. E o que dizer, Denilson, para os empresários que têm algum tipo de preconceito? Para refletir sobre essa cultura, porque nós estamos tendo sucesso com essas pessoas. Então, muitas vezes, eles estão mais assíduos do que as pessoas que se acham normal, entendeu? Então, para a gente, nós vamos apostar sempre. E, indiferente de lei, a gente vai ter essas pessoas, vamos estar sempre apoiando e imbuído que esse projeto não é apenas social. Traz resultados para a gente também. Traz resultados para a gente também.